Recebe uma informação importante da família do piloto, que tranquiliza sobre a situação dele e agradece ao trabalho feito pelas unidades de apoio a acidentes, Ari. É verdade, Amadeu. A Jorge Mesquita, que é primo do piloto, do arcedino, ele diz o seguinte, em nome de toda a família, a gente queria agradecer ao SAMU e a Fundação Municipal de Saúde pela presteza no atendimento, como também ao corpo de bombeiros e à equipe de resgate deles. Foram extremamente céleres. Eu vim na ambulância com ele, com o arcedino, relata o Jorge Mesquita, e a equipe é bem humanizada. Os batedores do SAMU foram abrindo espaço durante o trajeto, coisas que a gente só sabe quando passa, mas, em nosso caso, especificamente, eles foram muito eficientes. SAMU e Corpo de Bombeiros do Estado, parabéns. Nós estamos, nesse momento, no HUT e todos estão em atendimento na sala de traumas do HUT. Muito bem. Olha só, estamos aqui de volta e o Joaquim Caldas se encontra com o doutor Pessoa e eles acertam o asfaltamento do Poti Velho. Vamos ver aí? Estamos aqui com o nosso prefeito, doutor Pessoa. Vim aqui e guia a ele o sonho antigo do Poti Velho, a gente asfaltar a Domingos do HUT. Foram mais de 20 anos que nunca valorizaram aquela comunidade, nunca levaram asfalto para aquela comunidade. E o prefeito está aqui autorizando a gente fazer a Domingos do HUT, se possível, ainda antes dos festejos. Olha, o Poti Velho é a origem de Terezina. E eu disse para ele aqui, atentai, que não só a rua Domingos do Jorge Velho, ainda o Poti Velho, mas todo o Poti Velho, ainda este ano, bem antes do fim do ano, todo o Poti Velho. Essa iluminação de Deus, o pedido aqui do arroz, nós vamos asfaltar todo o bairro do Poti Velho. Tá, então, prefeito, é boas notícias para quem mora no Poti Velho, França. Justamente, Amadeu, a prefeitura, a prefeitura que quer promover essa revolução do asfalto, são mais de 230 quilômetros a serem asfaltados até o dia 25 de dezembro, é uma meta muito robusta. E agora, notícia positiva para toda a comunidade ali da região que vai poder contar com essa melhoria que é essencial para a trafegabilidade, também para melhorar a qualidade de vida e também para prevenir acidentes, Amadeu. O Ari, eu percebi que o prefeito estava gravando lá com o Joaquim e eles estavam nos vendo, né? Sim, e esse vídeo foi bem oportuno para o vereador Joaquim Caldas, porque havia um zoom, zoom, zoom de que ele é que havia feito a ponte entre o deputado Franzé Silva e os festejos da Santa Maria da Codipe, para que o deputado Franzé Silva cedesse os 30 mil reais, né? Mil para cada barraca, lá para os festejos. Ele pode até ter feito isso, mas ele está aí com o prefeito, é da base do prefeito. É, Ari, o França disse que tem sabe o quê? Sim. Tem a manchete dele aí, diz que tem em Silas, série A, série B, série C, dos partidos aí que apoiam o prefeito, rapaz. Esse França e texto, é o França ou é o Marco, hein? É França. É o França e Ari, vai França. As três divisões da base pessoista, o prefeito convoca nova reunião para articular estratégias. Que divisões são essas, França? São as divisões dos partidos que irão compor a base do prefeito e tem aqueles vereadores, aqueles secretários que têm uma estrutura mais robusta, outros que têm uma estrutura menor. Inclusive, uma das minhas fontes, Amadeu, usou a palavra bodim para se referir à terceira divisão. Na terceira divisão ia ser só o bodim. Só os bodim. Que não tem estrutura, que não tem secretaria. Tem cartela aí? Tem cartela. Olha aí, série A, série B, série C, primeira, segunda, terceira divisão, o brasileirão do Pessoa. Olha aí, Ari, primeira divisão. Primeira divisão tem o partido do prefeito, os republicanos, para os grandões, como diz o Silas, aqueles que têm SADs fortes e os que têm mandato. Ah, segunda divisão, cadê? Olha aí. Na segunda divisão, a gente tem o partido médio, que é o patriota ou o avante ou ambos. Vereadores médios com mandato, com potencial médio de votos e secretários de pastas menos robustas, com pouco orçamento. E série C? Olha aí, segundo o França, o partido dos bodim, que é o partido pequeno, que é o DC ou PRTB, para aqueles pré-candidatos que não têm mandato, que não têm SAD, nem secretaria e um potencial de votos de menos de 2 mil votos. Então, essa reunião, Amadeu, para definir essa estratégia dos partidos e também com todos os pré-candidatos da base aliada do prefeito doutor Pessoa, vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 14 de junho, às 18 horas. Foi uma reunião convocada pelo próprio prefeito da capital, doutor Pessoa. Então, nessas divisões, eu coloquei ali partidos que estão em diálogo com o prefeito, o democracia cristã está praticamente certo, assim como o avante e eles tentam também o patriota, que vai se fundir com o PTB, e também tentam o PRTB. Mas, em tese, serão três partidos. Um para abrigar os grandes, os candidatos que têm mais de 4 mil votos. O segundo, para abrigar candidatos que têm secretarias mais ou menos robustas e com potencial acima de 3 mil votos. E o terceiro partido abrigaria aqueles candidatos que, em tese, têm um potencial inferior a 2 mil votos. Então, é o seguinte, na primeira divisão tem Silas e Marta. Na segunda divisão tem o France e nós dois estamos lá nos bordinhas, Ari. Pronto, assina o embaixo. Nós dois estamos nos bordinhas. Vai dar problema. Fala aí, Silas, dá certo ou tem problema? Não, vai ter muito problema. Agora, o prefeito. Primeiro, o Gustavo está aqui dizendo que o patriota não está na base do prefeito. Mas é o seu patriota, eles querem lhe tomar. Aí, se você quiser lhe tomar, eles vão levar. É isso, Gustavo. Pode se preparar que eles vão tentar lhe tomar. Vem balão. Vem por aí. Agora, eu já ouvi de dois nomes que poderiam ir para o partido do prefeito, que disseram para mim, olha, nós não vamos lá. Um é secretário. Aliás, os dois são secretários. Só que um é vereador. E aí, disse, nós não vamos para republicano para eleger vereador de Jová. Opa. O cara, não, eu não... E tem um cara que realmente, uma das pessoas que disse isso, é uma pessoa que realmente tem tido uma votação grande. Eu vou logo dizer ao James Guerra. James Guerra. Ele não disse para mim, mas disse para o amigo meu. O James Guerra diz que tem mais de 4 mil votos e não vai eleger vereador de Jová. O outro também que tem medo é o Luiz André. Tem, 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 tem receio, porque o cara vai lá fazer graça para a turma eleger, para o Jová eleger os vereadores dele. Então, eu acho que vai ter problema no negócio do republicano. Ah, é na série A. É, até porque tem vereador ali, não estão botando aí o PSB. O neto do Angelim, aqueles que saíram do Progressista, eles estão querendo se acolher no PSB. Se isso acontecer, aí lá o republicano não vai ficar aquele time, aquele time cheio. Vai ficar um time mais vazio, que realmente, se a turma for para lá, vai para eleger a turma do Jová. Então, vai ter ainda muita discussão, muito problema na hora do enganjamento. Por exemplo, os vereadores que se elegeram no Democratas, que é o Marquinhos Costa, que é uma turma... Gato Guerreiro. Gato Guerreiro, é uma turma de um poderio de 2 mil votos. Eles tiveram 1.500, 1.600, mas hoje eles têm um poderio maior. Eu não sei se aumentaram for os votos, poderio eles têm. Agora, voto eu não sei se eles aumentaram. Então, para onde vão esses caras? Amadeu, isso vai dar uma discussão, uma discussão, porque questão de partido hoje é um problema muito grande, muito grande. O Silvio está explicando aqui, Ari, que todo mundo quer ir por Bodim. É, todo mundo quer estar com os escadas. Por exemplo, o líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, ele disse para mim, eu vou para o dos Bodinhos. Ele disse, não, vereador, peraí, peraí, vereador, o senhor é o líder do prefeito. Não, mas o meu potencial de voto é pequeno, não venha fazer confusão, não, que eu estou no dos Bodinhos. Ou seja, já vai ter Bodinho que vai dizer, não, você é Bodão, não é Bodinho. Você é pai de chiqueiro. Fala, fala, Fran. Lembrando que tem também suplentes ali com mais de 5 mil votos potencial. O caso do Gustavo Gaioso, que está em uma das saares hoje e me reafirmou hoje que continua com o prefeito doutor Pessoa. Eu também estou prevendo aí que vai ter muita briga nessa divisão de chaves. Augustos, medicina diagnóstica é o seguinte, a sua saúde em primeiro lugar.